Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens E eu não vou falar sobre os itens da loja, tá? E sim sobre uma nova opção que poderia ser lançado no futuro aí da loja do Fortnite Eu não sei se vocês sabem, mas somente quem mora no Japão tem essa opção de confirmar a compra de algum item aí na loja do jogo Aí vocês me perguntam, vagabos, mas por que a Epic Games só coloca essa opção para quem mora no Japão? Realmente eu não sei porquê, tá? Não sei responder essa pergunta Não tem como saber porque até hoje a Epic Games não colocou essa opção disponível na loja aí para o mundo inteiro, tá ligado? Porque realmente será uma opção extremamente útil evitando compras indesejadas aí na loja Todo mundo sabe que já faz um bom tempo a Epic Games colocou na loja a opção de desfazer a compra Que é uma opção super útil também Só que mesmo assim eu já vi vários relatos de pessoal comentando que a opção buga de vez em quando, tá ligado? Então quando compra algum item sem querer na loja vai desfazer a compra A opção simplesmente não funciona Então o pessoal acaba perdendo V-Bugs por conta desse bug, né? Uma parada com certeza muito chata de verdade Então se essa opção de confirmar a compra fosse lançada Ia ser uma parada que evitaria mais ainda compras indesejadas aí na sua conta, né? Só que tipo assim, você pode sim ter essa opção na sua conta Caso você mudar aí o país da sua conta da Epic Games para o Japão, tá ligado? Só que se você fizer isso, vai mudar a moeda aí para você comprar V-Bugs Vai ficar na moeda do Japão Você também não vai ter outros recursos, né? Que já tem no seu jogo, é um pouco diferente E você tem que entrar em contato com o suporte da Epic Games Para poder mudar a sua região aí da conta da Epic Games Então eu não recomendo que você mude a região da sua conta para o Japão Só para ter essa opção na loja, né? Só uma curiosidade mesmo que eu queria comentar aqui no vídeo Então deixa aí embaixo nos comentários Se você também concorda que no futuro a Epic Games devesse, né? Colocar essa opção na loja Aí para todo mundo, né? Poder, digamos que, confirmar a compra Evitando ainda mais compras indesejadas E, mano, olhem só Outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre o adiamento das temporadas Bom, né? Todo mundo está ciente que essa temporada foi estendida mais uma vez Ela vai terminar agora oficialmente no dia 17 de junho Claro que até lá pode ser que ela vai ser estendida de novo, né? Mesmo assim, o pessoal está comentando bastante, né? Sobre as extensões das temporadas E olhem só que interessante esse post publicado lá no Reddit Essa imagem mostra a data das temporadas Se nenhuma delas tiver sido estendida Olhem só que parada super interessante Bom, a primeira temporada começou no dia 25 de outubro, né? De 2017 E durou 50 dias, não teve nenhuma extensão Afinal, era a primeira temporada do jogo A segunda temporada foi estendida em dois dias apenas O que é pouquíssimo tempo, né? Mesmo assim, entra nessa contagem A terceira temporada não teve extensão A quarta temporada é estendida em três dias A quinta temporada é estendida em dois dias também, né? Pouquíssimo tempo Só que lembrando, quando a gente soma dois dias mais três dias No final das contas, vai acabar dando dez dias, quinze dias de extensão, tá ligado? Com certeza, um número bem mais significativo Então, apesar dessas extensões não terem sido muito grandes Elas foram bem importantes A sexta, sétima, oitava e nona temporada Não tiveram extensão Lembrando que a sétima temporada Ela durou um pouco mais que as outras Porque aconteceu na virada do ano, tá ligado? Então, nessa época, né? Tem o Natal, tem a virada de ano Tem as férias da Epic Games Então, não teve extensão, né? Por conta desse motivo das férias da Epic Ela durou um pouco mais que as outras A temporada X, no caso A última temporada do primeiro capítulo Foi estendida em uma semana, tá ligado? Sete dias E foi quando lançou o segundo capítulo aí do Fortnite Que a Epic Games começou a avacalhar um pouco mais nas extensões Olhem só A primeira temporada do capítulo 2 Foi estendida no total 70 dias Exatamente Ela foi estendida duas vezes aí pela Epic Games Eu acho que todo mundo lembra disso, tá ligado? E olhem só Se não tivesse nenhuma extensão Desde a primeira temporada do Fortnite Battle Royale A temporada passada Era pra ter começado No dia 3 de outubro de 2019 Ela começou no dia 15, tá ligado? E era pra ter terminado No dia 30 de novembro do ano passado Ou seja, muito antes da virada do ano, tá ligado? E essa temporada 1 do capítulo 2 Acabou terminando somente Ainda nesse ano aqui de 2020 E essa temporada agora, né? Que estamos atualmente no jogo A segunda temporada do capítulo 2 Ela foi estendida, né? Por enquanto 48 dias Aí por parte da Epic Games No total Três vezes já, tá ligado? Algumas dessas extensões, né? Foram motivos internos da Epic Games Mas a última extensão que teve, né? Que eu comentei no vídeo de ontem Foi por conta dos protestos e manifestações Que tá acontecendo no mundo inteiro, tá ligado? No motivo, né? Completamente compreensível Mesmo assim, né? Por enquanto Essa temporada Já teve, né? 48 dias de extensão, né? Por enquanto Lembrando Que ela ainda não terminou Ela pode ser estendida a mais dias, tá ligado? E lembrando Olhem só Ele comentou no final Que mesmo colocando as férias, né? Do final do ano De duas semanas Aí pro Natal e tudo mais Essa temporada Era pra ter começado No dia 30 de novembro do ano passado E ter terminado No dia 22 de fevereiro desse ano Ou seja Há mais de três meses atrás Então, mano Já era pra nós estar na terceira temporada Desse capítulo 2 E já terminando ela, tá ligado? Ou seja Estamos uma temporada atrasado Por conta das extensões E por parte da Epic Games Só que como deu pra notar As extensões começaram a ser bem significativas Mesmo No lançamento do capítulo 2 Até a última temporada Do primeiro capítulo Algumas temporadas foram estendidas Só que não foi aquela extensão, né? Super absurda Nada que a galera não suportasse, tá ligado? Mas realmente No lançamento do capítulo 2 A Epic Games abusou bastante E das extensões da temporada Claro que alguns motivos, né? Foram realmente bem compreensíveis Mesmo assim Eu achei um assunto bem importante Pra ser comentado aqui no vídeo Então realmente Pra vocês perceberem Que desde o lançamento do capítulo 2 As temporadas Estão durando muito mais Que antigamente, né? E, manos Olha só Eu também queria comentar agora com vocês Esse vídeo postado lá no Reddit Pelo usuário chamado Slush Ele mostra nesse vídeo Uma tática muito interessante Não é uma tática Eu acho que é um bug, tá ligado? Que você pode fazer um drone no Fortnite Utilizando a C4 Mais a mina de proximidade Exatamente Pra você fazer esse bug Barra técnica É muito simples É só você ter na sua mochila A mina de proximidade E a C4, obviamente Colocar uma em cima da outra Numa parede, né? De tijolo Você dita a parede E ela sai voando Num bug muito sinistro Mas que acaba ficando Bem engraçado também Enfim Olhem só esse vídeo aí E 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 aí Como deu pra ver, é um bug que eu achei bem inovador, né, não sei como o cara descobriu isso, mas realmente você pode usar nas partidas, eu acho, né, que na próxima atualização esse bug vai ser corrigido, já que algumas pessoas já estão botando em prática nas partidas esse bug, como dá pra ver no vídeo de fundo, o cara, né, acabou matando o oponente por conta disso, pra você fazer é muito simples, é só você botar a mina um pouco em cima da C4 na parede, você edita a parede, a mina, né, acaba ficando embaixo da C4, ela sai voando, tá ligado, e quando um oponente chega perto aí da mina voando, ela explode, e junto com ela, C4 explode, causando bastante dano no oponente, e você pode matar, né, vários oponentes com esse bug, essa tática, enfim, e eu achei uma técnica bem interessante, né, pra mostrar aqui no vídeo, pra você, quem sabe, né, praticar esse bug aí durante as suas partidas. Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre uma skin que não volta um bom tempo na loja, quem sabe, ela pode estar aparecendo super em breve, porque, tipo assim, todo mundo sabe, né, que recentemente voltou na loja, a skin da Raycon Expert, que até então era a skin mais rara da loja, tá ligado, não voltava há muito tempo mesmo, e ela finalmente voltou nesse ano. E uma skin que não volta há muito tempo também, é essa skin rara do Forjado, pra quem não sabe, ela apareceu pela última vez na loja, no dia 20 de novembro de 2018, ou seja, há mais de um ano e meio atrás, há muito tempo mesmo. E olhem só, hoje foi colocado lá no site da Epic Games, algumas novidades que chegaram nessa semana no modo Salve o Mundo, e que vão chegar nesse modo nos próximos dias. E olhem só, eles comentam aqui sobre um personagem que, no caso, é o Jonesy Forjado, tá ligado, que claro, é a skin do Forjado, né, que também tem no Fortnite Battle Royale. E eles também falam sobre a Ramirez Cromada, que também tem, né, no modo Battle Royale, no caso, é a versão feminina aí do Forjado. E tipo assim, eu sei que o modo Battle Royale é totalmente separado do modo Salve o Mundo, só que como esses personagens voltaram no Salve o Mundo nessa semana, tem um pessoal comentando que as skins podem aparecer na loja do Battle Royale também, e de certa forma, né, faz um certo sentido, só que claro, nada confirmado. A skin da Cromada, ela não aparece na loja, não faz muito tempo, na verdade, ela apareceu pela última vez no dia 20 de maio desse ano, né, pouco tempo atrás, mas, como eu disse antes, a sua versão masculina ou Forjado apareceu pela última vez há muito tempo atrás, então, quem sabe, por conta dessa novidade no modo Salve o Mundo, ele pode aparecer na loja do Battle Royale também, mas, como eu disse, ainda é 100% confirmado, se alguma outra informação ainda for descoberta a respeito da possível volta dessa skin na loja, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal sobre isso, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha que Epic Games deveria colocar na loja, né, disponível no mundo todo, a opção de confirmar a compra, assim, né, digamos que evitando ainda mais compras indesejadas aí pela galera, tipo assim, como eu disse, eles já colocaram a opção de desfazer a compra há um bom tempo, só que somente no Japão, eles também têm a sua opção de confirmar a compra, eu, sinceramente, acho uma parada extremamente útil, né, mas, enfim, eu quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pra todos os seus amigos, né, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo deixar nos comentários as opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!